Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Anderson Leonardo, do Molejo, enfrenta complicações e retorna para a UTI. A notícia mais recente referente ao estado de saúde do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, é preocupante, pois, após ter apresentado uma melhora no quadro de saúde, o artista teve que retornar à UTI devido a complicações de um câncer na região da virilha, doença que o músico já enfrenta há um bom tempo. A equipe médica que cuida do paciente comunicou que não há previsão de alta. Devido à volta de Anderson Leonardo à UTI, o artista está precisando de doação de sangue. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 22 de abril. Através de uma postagem nas redes sociais do grupo Molejo e da própria página pessoal do cantor, foi comunicado como os voluntários poderiam ajudar o músico. A mensagem pedindo a colaboração dos interessados em doar sangue ao cantor, diz o seguinte. A todos que puderem doar, nosso cantor Anderson Leonardo está precisando muito de nossa ajuda. A doação em nome do músico, com o código de doação 10, 47, 34, 33, está ocorrendo nos seguintes endereços. Centro do Rio, Avenida Marechal Floriano, número 99, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, Avenida Ayrton Senna, número 2150, Casa Shopping, Bloco P, lado Península, e Novo Iguaçu, Hospital da Posse, Avenida Henrique Duque Estrada Meier. Além disso, os doadores da região serrana podem ir ao Banco de Sangue Santa Tereza, em Petrópolis, Rua Doutor Paulo Hervé, número 1375, no Badia Shopping. O Aqui Tem Notícia deseja que Anderson Leonardo vença mais essa batalha, e que muitos voluntários apareçam para auxiliar esse grande artista, que tanto nos alegra. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.